De sexta-feira, 30 de dezembro de 2016, e hoje nós teremos a última entrevista com o Hugo Iaristides, prefeito e vice aqui no nosso Jornal da Educadora, porque termina então, está terminando este mandato e os dois entregam no dia primeiro a Prefeitura Almir e Alexandre, e eles justamente estão aqui hoje para fazer um balanço, para fazer um resumo, comentar sobre os quatro anos em que governaram o município de Itaió. Prefeito Hugo, em 2012, foi eleito então prefeito pelo PMDB, depois de ser secretário regional, ser prefeito também de Salete, foi eleito e teve como seu vice então Aristides Alé Valentini do PMDB. Prefeito Hugo, ao apagar das luzes de 2016, está terminando também este mandato? Enfim, qual que é a sensação que fica? Qual que é o resumo que o senhor faz desses quatro anos governando o nosso município? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Educadora, bom dia a toda a equipe da Rádio Educadora, obrigado a cada um de vocês pelo espaço que nós tivemos durante estes quatro anos para divulgar as nossas ações, as nossas obras, as realizações, enfim, divulgar aquilo, justificar e também fazer as colocações a respeito da administração desses quatro anos. Eu confesso que agora quando você falou aí a última entrevista, fiquei aqui, caiu uma ficha, acho que... Acho que é o momento que eu mais me emocionei até agora de pensar que a gente está saindo. Estava lá cantando, assumiando lá no gabinete, recolhendo as coisas, limpando as gavetas e agora, poxa, é a última entrevista. Mas, bem tranquilo, eu me preparei para esse momento, me preparei para sair desde o primeiro dia que a gente assumiu, desde o dia 1º de janeiro de 2013. A gente sabia que no dia 31 de dezembro a gente estaria entregando o mandato no dia 1º de janeiro às 5 da tarde. Então eu me preparei para isso. E eu confesso que a gente, eu não sou assim muito apegado, não que eu não seja apegado, mas eu sou bastante racional. A gente não pode ser só emocional. Eu sou emocional também, como vocês podem ver, podem sentir, mas eu também sou racional naquilo que pode, que dá para ser feito, que é possível ser feito. E por isso eu digo que eu me preparei para estar saindo e saindo bem, entregando bem. Outro dia uma repórter também me fazia uma pergunta, prefeito, o senhor vai ficar com saudade? Não, não vou ficar com saudade. Mas não vai ficar com saudade de Itaió? Não, não estou dizendo que não vou ficar com saudade de Itaió. Não vou ficar com saudade da administração. Por quê? Eu me preparei para sair. Estamos entregando em alto estilo, estamos entregando com a cabeça literalmente erguida, com a consciência tranquila de que se não conseguirmos fazer tudo o que a gente gostaria e tudo aquilo que a população gostaria que a gente tivesse feito, mas nós conseguimos fazer muito, avançamos muito. Em todas as áreas, em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, a gente conseguiu, o que mais nós ficamos devendo foi a questão das estradas, e isso eu tenho essa consciência, mas também, sem querer colocar a culpa em alguém, é que nós tivemos três anos realmente de muita dificuldade de tempo. Esse ano avançamos bastante também com relação a isso. Deixamos um grande legado, principalmente na questão da pavimentação, da reurbanização da cidade, e quando a gente estava subindo o morro aqui com Aristides, a quem eu quero cumprimentar, meu colega de quatro anos de trabalho, de parceria, das horas boas e das horas ruins, a gente estava subindo e aí eu dizia para ele, estamos cumprindo aquilo que nós falamos no discurso, nós vamos mudar a cara de Itaió. Essa era uma frase que eu usava muito no meu discurso na campanha. E realmente, eu acho que hoje quem chega a Itaió, tem pessoas que vêm de fora e dizia, poxa, mas Itaió deu uma mudada, deu uma repaginada, deu uma melhorada, uma revitalizada, deu uma modernizada. Então, a gente está cumprindo com isso também, um conjunto de obras que estamos entregando e deixando até o último dia trabalhando. Hoje, nós ainda estamos lá, pessoal, na pracinha, terminando a pracinha, estamos fazendo pintura de faixa de pedestre ainda hoje, que a empresa não conseguiu vir antes também. Então, a gente ainda está trabalhando, estamos trabalhando até o último momento. Isso me deixa bastante tranquilo, que fizemos aquilo que a gente deveria ter feito, aquilo que foi possível fazer, buscamos muito recurso, tivemos apoio de muita gente, governo do Estado, governo federal, deputados. Eu quero aqui, sem menosprezar nenhum deputado, mas só do deputado Peninha foram mais de 4 milhões de reais em convênios para o município de Itaió, nesses 4 anos da nossa administração, ter recurso que o deputado Peninha nos ajudou. Então, para nós é muito significativo isso. Teve outros que ajudaram com 500, outros com 200, outros com 100, mas nós tivemos bastante gente que nos ajudou. Em nível de Estado, o próprio governo do Estado, o governador Raimundo Colombo, Eduardo Moreira, nosso vice-governador, governador, tivemos muito auxílio também, muito auxílio. Falar aqui dos deputados mais próximos aqui também, especialmente o deputado Aldo Schneider, que nos auxiliou bastante com destinação de recursos, de verbas, que lhe possibilitava dizer, olha, eu quero que isso aqui vai para o município e tal, isso vai para tal. Itaió recebeu muito também, nosso deputado Aldo Schneider, deputado Milton, deputado Jean, deputados da região, que nos ajudaram, sem distinção partidária. A gente construiu amizades com eles e é isso. Acho que na política eu sempre tive esse pensamento de que a política é uma grande forma de você construir relacionamentos. E hoje eu posso ficar tranquilo e dizer que estou saindo com um relacionamento maior do que quando nós entramos. Talvez alguns relacionamentos, talvez algumas pessoas não concordaram com o nosso jeito de governar, ou com aquilo que fizemos, ou com aquilo que deixamos de fazer. É possível também, tem muitas, muitas pessoas nesse sentido, mas nós construímos muitos relacionamentos positivos. Agora de manhã, quando eu estava lá ainda limpando, tirando as coisas, literalmente, limpando as gavetas, né, tirando, levando, separando o que é meu particular, o que é coisa da prefeitura que fica ali, com livros, com os ensino apostilas, muitas coisas, a gente participou de muitas coisas durante esses quatro anos. Ainda chegou uma senhora e sua filha no gabinete, que eles vão vir trazer uma lembrancinha, um pacote de chimarrão e duas cervejas dentro de um, duas cervejinhas caprichadas. Cara, isso não tem preço. Eu olhei para a Patrícia, que estava comigo lá, naquela hora, e disse, Patrícia, é por essas pessoas que a gente trabalha. Não é por aqueles que só falam mal, por aqueles que falam mal também, mas aqueles que falam mal na hora que precisam e que falam bem quando tem coisas boas. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que nos ajudaram muito com suas críticas construtivas. E outras que a gente ignora, que a gente ignorou, que o silêncio, nem sempre o silêncio é uma coisa dos fracos. Às vezes o silêncio é dos fortes, daqueles que, através do seu próprio silêncio, sabem a hora de dar a resposta correta. E eu acho que nós estamos dando a resposta correta para a Tayhó, para a sua agente agora, no final desse mandato. É por essas pessoas que a gente trabalhou, é por isso que a gente construiu. Durante esses quatro anos, como disse, com as nossas parcerias, saímos muito, buscamos muito, assumimos espaços importantes, sempre destacando o município de Tayhó, como presidente da Amave, que foi em 2013, primeiro ano, vice-presidente da FECAM, por dois momentos, da Federação Catarinense dos Municípios. Duas vezes, um mandato inteiro, e mais um mandato tampão, presidente da Federação Catarinense dos Municípios. Olha, é um orgulho. São 295 municípios de Santa Catarina. Eu fui presidente dessa associação dos prefeitos, dessa agregação de municípios. A gente pôde, muitas vezes, discutir com autoridades estaduais, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, Tribunal de Contas, sentar numa mesa e discutir, defendendo os interesses dos municípios. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. E sempre onde a gente estava, prefeito de Tayhó. Eu acho que Tayhó também ficou registrado. O fato de nós estarmos hoje ocupando o cargo de tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios, são 5.564 municípios no Brasil. Nós estamos lá, ocupando um cargo de tesoureiro numa entidade forte, a maior entidade municipalista da América Latina, que é a Confederação Nacional de Municípios. E sempre levando também o nome de Tayhó. Eu acho que isso é importante. E isso também nos ajudou a abrir algumas portas para buscar recursos. quantas vezes estivemos com um presidente, seja na época da presidente Dilma, com o presidente Michel Temer, agora, depois que ele assumiu, três vezes, três oportunidades, já estivemos com ele lá também, com ministros, com pessoas que nos ajudam a abrir portas, os nossos deputados, senadores, os três senadores de Santa Catarina, três colegas, três amigos, o senador Dário Berger, que além de amigo, é partidário do nosso partido, o senador Paulo Bauer, que além de amigo, é partidário do PSDB, partido do nosso vice-prefeito, o presidente da coligação, o próprio senador Dalírio, que veio substituir o senador Luiz Henrique, que foi um das pessoas que me incentivou a entrar na política, e me ajudou na eleição lá em Salete, me ajudou na administração, na Salete, aqui também, hoje nós estamos ainda fazendo, começamos uma obra ali, próximo à rodoviária, próximo ao Sande, de pavimentação, de passeios, que foi recurso que o Luiz Henrique deixou para nós, antes de morrer, ainda agora que conseguimos liberar, que conseguimos liberar pela burocracia, é coisa demorada, o prefeito Almir vai dar sequência, nesse e tantos outros projetos, então, eu acho que a política é isso, a arte de agregar, de construir relacionamento, e tudo na nossa vida, tudo, não só na política, tudo é relacionamento, se você quer bem no comércio, tem que ter um bom relacionamento, se vocês quiserem bem aqui, no trabalho de vocês, enquanto emissora de rádio, tem que ter um bom relacionamento, com o ouvinte que está em casa, tudo na nossa vida, é relacionamento, e é isso que a gente faz, esse balanço positivo, do maior número, de relacionamentos positivos, em relação a um número pequeno também, que eu diria, de relacionamentos negativos, que aparecem, que juntam, que vão aparecendo na vida, e nem sempre a gente consegue, agradar todo mundo, e nós sabemos disso, então, fica isso também, mas são relacionamentos, e é isso que a gente leva, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa história, que está passando por aí, Jefferson. Estamos recebendo também, além do prefeito, como anunciado, o vice Aristides, do PSDB. Aristides, em algumas oportunidades, você assumiu a prefeitura, quando se ausentou, por férias, ou enfim, por outros compromissos, viagens, o vice é aquele, que sempre dá o suporte, tanto no momento, em que sai o titular, mas também, enquanto governo, enquanto coligação, e tudo mais, enfim, qual a sua visão, de vice, do prefeito Hugo, do trabalho dele, e um resumo também, sobre esses quatro anos, em que o Aristides, também ajudou a governar, que está aí, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia aos ouvintes, dessa emissora, bom dia ao Lucas, quero aproveitar aqui, o prefeito Hugo, durante quatro anos, são parceiros, estivemos juntos, na campanha, como o Hugo já comentou, muitas coisas realizadas, através dessa parceria, mas, eu tenho que agradecer, primeira oportunidade, de ser o vice, dessa chapa, Hugo Aristides, quando lá, no início, quando a gente começou, uma campanha, lá, quatro anos e meio passado, um trabalho feito, de visão, de ver o que vai ser feito, como vamos se comportar, vamos trazer uma dupla, inovadora para a Tayhó. Daquilo apareceu também, o Hugo veio, com o seu jeito, de ser, daquela forma, mais humana, do que racional, que a gente falou, que o Hugo, muita emoção, mas também a razão funciona, mas, foi feita a parceria, e a gente conseguiu, dentro do PMDB, PSDB, selar, essa parceria, naquele momento, e a gente veio para governar a cidade, que nem o Hugo falou, mudar a carteira de Tayhó, muitas coisas aconteceram, e aqui, nesse momento, eu quero agradecer o Hugo, por estar junto, esses quatro anos, e como vice, eu sempre me importei como vice, o vice, tem que estar aí, como você falou, o suporte, quando o prefeito sai, acompanhar os trabalhos, para também dar continuidade, e todo o trabalho, que era iniciado, nunca houve uma alteração, aqui, o Hugo, não pode reclamar disso, que começou a fazer um trabalho, de classamento, o vice chegou lá, e alterou, esse projeto, não, nós sempre fizemos, com parceria, tolerância, para que? Para que as pessoas, fossem beneficiadas, nós queremos, queremos que as pessoas, se sintam bem, aqui no município de Tayhó, e hoje, aqui em Tayhó, quando as pessoas, vêm a Tayhó, elas percebem, a transformação, tem muitas pessoas, que estão aqui, e não percebem, o quanto Tayhó está melhorando, eu que conheço Tayhó, desde o início, e Tayhó vai fazer, 100 anos de fundação, no próximo ano, e eu, desde 70, quando vim estudar em Tayhó, não existia nem classamento, me lembro, do primeiro classamento, que foi inaugurado, na frente do colégio Luiz Berto, com honrarias do exército, de Plumenau, e tudo, aquilo foi feito, uma grande obra, iniciando, e hoje, a carência de classamento, ela é grande, no nosso município, e temos que fazer, então, a nossa administração, ela focou, isso como, uma prioridade, e um grande desafio, a pavimentação, e a revitalização, da Coronel Feders, hoje estão as calçadas, uniformes, ali, todas elas, dentro dos padrões, o calçamento, a pessoa pode transitar, andar, se sente pessoa valorizada, as pessoas estão aí, sempre valorizadas, porque foi oferecido ao povo, condições de melhoramento, e isso vai ter que continuar, os próximos prefeitos, seja o primeiro, o segundo, até o décimo, o décimo prefeito, quantos vierem no município de Tayhó, com o objetivo sempre de melhorar, e ampliar, para que as pessoas se sintam muito bem, é que nem a nossa casa, a gente tem uma casa, depois de 5, 10 anos, começa uma reforma, uma melhoria, uma pintura, e sempre vai continuar, então, é dessa forma que o ser humano, ele não pode ficar parado, nós, por natureza, temos que estar sempre inovando, sempre fazendo as coisas acontecerem, e esses 4 anos daqui, os recursos, que foram conseguidos, para muitas melhorias, a campanha já dizia, que o Hugo, conhecia o caminho todo, até Brasília, e isso eu confirmo pessoalmente, que a gente viu, a amizade que ele tem, que ele construiu, com os deputados, senadores, governador, então, é uma parceria muito boa, e saudável, porque vem os recursos para Tayhó, com os recursos próprios, nós não conseguiríamos, talvez, caçar uma rua, ou duas, quem sabe, mas, com os recursos que vem, a gente conseguiu fazer, muitas construções, muitas coisas foram, oferecidas ao povo, as melhorias, em todos os setores, na parte física do município, seja ESF, seja escola, seja automóveis, maquinário na garagem, pintura da prefeitura, se você olhar em todos os setores, a parte física, foi toda ela melhorada, estruturada, e dado condições, de equipamentos, de melhorias, na mesa do funcionário, quando trabalha, no trabalho, aceleramentos para trabalhar, então, a parte física, e toda a parte de funcionamento, ela foi mudada, e foi melhorada, o próximo governo, a gente quer desejar sucesso, ao Alexandre, o Almir, a gente confia, na governabilidade deles também, que façam um bom trabalho, e tem que se esforçar, bastante, para dar esse ritmo, de continuidade, eu já comentei com o Almir, que ele tem mais, talvez hoje, o tempo mais disponível, além de fazer as obras, trabalhar mais também, na área das pessoas, fazer com que o funcionário público, o discurso de campanha, o relacionamento, como aqui falou o Hugo, se você tem um bom relacionamento, você consegue esclarecer, muitas coisas, que as pessoas criticam, que falam, e aqui em Itaió, nós temos uma fatia de pessoas, que gostam de ver, quanto mais pior, melhor, então, eu vejo muitas pessoas otimistas, a maior parte são otimistas, que é, então, o nosso município tem carência, tem dificuldade, tem muita dificuldade, tem muitas coisas para melhorar, porque o nosso anseio, é transformar Itaió, naquela cidade nossa, na cidade, antes de se sentir bem em casa, naquela casa, quando você chega em casa, você diz, cheguei em casa, estou em minha casa, e uma das provas disso, a gente fez, durante os quatro anos, já vinha buscando antes, na semana passada, a gente inaugurou aqui, o portal, na entrada da cidade, aqui próximo, a Rádio Educadora, e esse é um marco, que marca, quando a pessoa passa, nesse portal, ele se sente, que está chegando em casa, sente que está, na nossa cidade, naquela cidade, a gente sonhou em ser feliz, e está morando aqui, e todas as pessoas, que moram aqui, a gente percebe, que estão contentes, mesmo a pessoa, muitas vezes, que ela está criticando, porque tem mania de criticar, e a crítica, muitas vezes, ela vem para melhorar, não é só nos dias, que a gente consegue, tocar as coisas, mas muitas vezes, tem que apontar os erros, para melhorar, e avançar, então, essas pessoas também, que comecem a olhar, não só pela janela, que vá na porta, que o ângulo de visão aumenta, ou olhe da rua, para a sua casa, e vê quanto a sua casa, muitas vezes é bonita, muitas vezes, reclama por ter, três, quatro lajota, talvez daqui a casão, faz o trabalho, faz um buraco, na frente da sua casa, para melhorar o encanamento, e o vazamento, e aquilo leva, uma vez, uma semana, duas, para melhorar, parece que, está tudo danificado, não, o poder público também, tem suas regras, para fazer, para construir, e a gente, dessa forma, quer fazer, cada um, dar um pouquinho, cedendo um pouquinho, cada lado, a gente consegue fazer melhor, mas em resumo, esses quatro anos, eu tenho a agradecer o Hugo, aprendi muito com ele, foi uma experiência nova, um desafio também, que a gente se colocou, para ir adiante, para entender um pouco mais, o ser humano, a administração pública, e aquilo que é possível fazer, então, a gente agradece, o Hugo, de todas as formas, que a gente procurou fazer, foi sempre discutindo, para o bem, e dizer ao povo de Itaió, que essa passagem minha, nesses quatro anos, como vice-prefeito, já fui vereador, há quatro anos anteriores, agora como vice-prefeito, conheci um pouco mais, comecei a me aprofundar mais, nos conhecimentos, com as pessoas, a conversa, o ponto de, de buscar, da execução, quando está na prefeitura, você está executando, as tarefas, e, eu fico feliz, por ter feito, parte desse processo, escrever a história de Itaió, nesses quatro anos, então, essa história está escrita, essa página, a gente está virando agora, amanhã, meia-noite, de 31, e passando uma nova, nova, escrever mais quatro anos, com outra dupla, e eu espero que, o povo também, venha contribuir, você torcer, pensar positivo, desejar um grande sucesso, ao Alexandre, ao Albir, e a todas as equipes, e eu, como já comentei com a Mir, estarei à disposição, gratuitamente, ajudando, dando ideias, para ajudar, a melhorar a sociedade de Itaió.